A violência volta a fazer vítimas em Taubaté. Desta vez uma família da Vila São Geraldo fica na mira dos bandidos. Laudo confirma a primeira morte por dengue em Taubaté. Cidade tem epidemia, são mais de 300 casos da doença. Hora de viajar. Com baixa temporada, preço de pacotes cai até 40% nas agências de turismo da região. Agora no Bande Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Boa noite. Mais um fim de semana violento em Taubaté. Neste domingo, sete pessoas foram feitas reféns durante um assalto a uma residência no bairro Vila São Geraldo. Já no sábado, um jovem foi assassinado a tiros na Vila Costa. A polícia investiga os casos, mas acredita que o tráfico de drogas seja o principal responsável pela criminalidade no município. Dois homens encapuzados e armados invadiram esta chácara na Vila São Geraldo em Taubaté na noite deste domingo. Sete pessoas foram feitas reféns. Os homens entraram no local por este portão e renderam uma mulher. Eles levaram joias avaliadas em 500 mil reais, além de 5 mil em dinheiro e um veículo importado. Nós ouvimos já a vítima. Elas disseram que não tem condição de reconhecer porque todos eles usavam as toucas, aqueles tipos de touca ninja pretas. Inclusive foram apreendidas por esta delegacia. Nós agora vamos dar continuidade das investigações para ver se conseguimos algum detalhe. Inclusive vamos buscar novamente as vítimas, ouvir as demais vítimas, para ver se há possibilidade de elas nos fornecerem alguma pequena informação. Até mesmo partir para um retrato falado, se for o caso. Procurados pela nossa equipe, os moradores ainda assustados não quiseram gravar entrevista. A violência em Taubaté tem chamado a atenção desde o início deste ano. Já foram mais de 19 homicídios. O último deles aconteceu na madrugada de sábado, quando o homem foi baleado e morreu na Vila Costa. Para tentar conter essa série de mortes, a Polícia Civil inicia hoje novas medidas. E ressalta que 95% dos homicídios estão relacionados ao tráfico de drogas. Nós vamos trabalhar de uma forma mais direta, de uma forma mais eficaz, no sentido de que esse pessoal que fica na noite, ele seja averiguado. E nós vamos buscar, inclusive, até dentro da própria residência deles, a existência de possíveis armas de fogo. Esta tarde foi confirmada a epidemia de dengue em Taubaté. Até agora são 310 casos e mais de mil notificações. Além disso, um laudo médico confirmou a primeira morte pela doença na cidade. A vítima, uma adolescente de 17 anos, apresentou sintomas da dengue. Mas ao procurar o pronto-socorro, recebeu o diagnóstico de virose. Neste fim de semana, a cidade registrou mais uma morte suspeita pela doença. Thalissa Fernandes Braga, de 17 anos, morreu no domingo de carnaval. Depois de três dias seguidos com febre e vômito, a estudante foi levada até o pronto-socorro municipal, onde chegou a ser medicada, mas foi liberada com suspeita de virose. O aposentado Edivar Garcia dos Santos Reis, de 68 anos, que morreu na última sexta-feira, depois de apresentar os mesmos sintomas, também pode ter sido vítima da dengue em Taubaté. Segundo a família, ele procurou o pronto-socorro municipal porque apresentou febre e vômito, mas também foi liberado com suspeita de virose. Como os sintomas se agravaram, ele retornou ao PS, onde ficou internado, mas não resistiu. Apesar do atestado de óbito apontar dengue hemorrágica, somente o exame sorológico poderá comprovar a causa da morte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o resultado deverá ficar pronto ainda esta semana. Há ainda uma terceira morte em Taubaté com suspeita de dengue. A vítima é um homem de 34 anos. Em Pindamonhangaba já são 63 casos da doença, sendo 26 autóctones, ou seja, contraídos dentro do município e 37 importados. Números que preocupam ainda mais os moradores do bairro Vila Rica. Eles questionam o abandono de uma residência, que inclusive já teria virado foco do mosquito da dengue, e cobram ação rápida por parte da Prefeitura. Há três anos e meio, Carlos realizou o sonho da casa própria, mas os vizinhos são um pesadelo. Caramujos, baratas, fora os inúmeros pernilongos, todos moradores dessa residência abandonada. Com três filhos e medo da dengue, ele diz que já fez vários apelos ao proprietário para limpar a piscina, mas não adiantou. Chegou a conversar com a vizinha algumas vezes, como é que você conversou com ela, o que ela te fala? Ah, ela fala que ela vai olhar, ela vai olhar, só que ela não olha nada. Em um ano, acho que ela vem umas duas aí só. Aí ela vem, coloca, né, crora ali, aí pronto, larga aí. Aí fica assim. A casa fica no bairro Vila Rica, em Pindamonhangaba, e além da residência, um terreno baldio, bem ao lado, também é alvo de reclamação dos moradores. Segundo eles, além da sujeira, o local traz insegurança. Aí entra bastante, vamos dizer assim, desocupado, né, à noite, entendeu, para uso de droga, entendeu, já presenciei já vários deles fazendo isso aqui. E quando eu chego aí, às vezes, duas, três horas da manhã, eu sou obrigado a esperar o segurança, passar na rua para não poder abrir o portão da minha casa para não poder entrar. O presidente da Associação de Moradores do Bairro disse que já protocolou cinco ofícios na prefeitura, pedindo providências. Diz que não acha o dono, mas a prefeitura, você não acha o dono, vem, faz o serviço e manda para o proprietário. Como já fiz em outros terrenos aqui, vem, fecha, limpa o terreno, fecha o terreno e manda conta para o proprietário. Não quer achar, se não achar, a prefeitura tem que tomar as providências. Cansado de reclamar, Carlos pensa em vender a casa. Vender ela e ver se eu compro outra, né, porque aqui, nossa senhora, aqui é um caos. Por telefone, a assessoria de imprensa da prefeitura de Pindamonhangaba informou que o dono do imóvel do bairro Vila Rica, mostrado na reportagem, foi notificado. E o prazo para a limpeza do terreno vem-se amanhã. Caso não seja cumprido, ele será multado e equipes do Departamento de Serviços Urbanos irão fazer a limpeza do local. O surto de conjuntivite no litoral norte ainda é alarmante. Só em Ilhabela são cerca de 1.100 casos. Nas quatro cidades da região já passa de 2.000 o número de notificações da doença. Bom, daqui a pouquinho a gente confere. Acho que é de São Paulo, a epidemia teve início na região oeste do estado e se espalhou para outras cidades. O vírus não é transmitido pelo ar e sim pelo contato direto com quem está doente. Olhos vermelhos e lacrimejando são sintomas típicos da conjuntivite. Segundo especialistas, o surto pode ter sido provocado pelas aglomerações de férias e carnaval. Nesta situação, cuidados básicos como manter a higiene, usar toalha e lençóis limpos e nunca se automedicar são essenciais. Um homem foi detido esta tarde por policiais civis de Itaubaté. Ele estaria envolvido com o jogo do bicho. Tabelas de jogos, controles financeiros e 490 reais foram apreendidos com um homem nesta tarde em Itaubaté. Ele é acusado de fazer parte de um esquema de jogo do bicho. De acordo com a polícia civil, ele estava em atitude suspeita na rua Getúlio Vargas. Pela contravenção, ele vai responder em liberdade. O jogo do bicho é a mesma coisa da maquininha do caça-nico. Normalmente, quando se encontra alguém fazendo o jogo do bicho, aquele que está recebendo e o que está jogando, está praticando também a contravenção penal. A mesma coisa no caça-nico. Se a gente chega num local, tem uma caça-nico funcionando. A pessoa que está jogando, ela também vai ser lavada o termo substanciado, ela será encaminhada à justiça e poderá receber a pena aplicada pelo juiz. Veja em instantes aqui no Banho de Cidade como deve ficar o tempo amanhã em toda a região e ainda. Procons da região realizam atividades para comemorar o dia do consumidor, que é amanhã. Não sai daí, a gente volta já, hora certa, 6h54.